A gente está aqui hoje para falar um pouco, relembrar como é que foi a cobertura do SUB 21 de junho de 2013. E para isso a gente convidou uma galera que fez parte da equipe que acompanhou os protestos na época e mesmo antes. Toda a mobilização que começou por Porto Alegre acabou tomando todo o país. Igor Natucci, Yuri Miller, Débora Fogliato, que vão conversar um pouco com a gente e lembrar um pouco como é que foi esse momento, como é que foi essa cobertura. O Igor falava agora um pouco antes da gente começar sobre o quanto em 2010 essas mobilizações já eram visíveis na cidade. Como é que a coisa tomava essa dimensão? O que vocês viam enquanto jornalistas que estavam acompanhando aquilo ali? Para mim eu acho que foi uma situação que foi toda muito rica, porque o crescimento do SUB 21 meio que aconteceu ao mesmo tempo em que acontecia a consolidação desses movimentos que acabaram eclodindo em tudo que a gente viu em 2013. Tanto que a primeira cobertura do SUB 21 que acabou tendo um efeito mais acentuado, digamos assim, chamando mais atenção, fazendo com que o veículo ganhasse um pouco mais de projeção foi justamente a do atropelamento dos ciclistas que aconteceu aqui em Porto Alegre. Uma massa crítica aqui na cidade de baixo. Exatamente. E embora não tenha uma ligação direta com os movimentos que depois acabariam se consolidando em 2013, ele chamou a atenção para a existência de certos grupos que existiam na cidade, que tentavam fazer articulações políticas e que começaram a partir daquele evento e depois um pouco mais além do incidente do Tatu Bola, aquela repressão que foi bastante violenta por parte da polícia gaúcha, criar grupos de fraternidade, por assim dizer. Esses grupos começaram a se aproximar numa relação muito de fraternidade, inclusive, de cumplicidade diante de certos mecanismos de opressão e de dificultação, de dificultar as suas manifestações, as suas participações. E a gente, eu me lembro que o SUL 21, desde 2011, mais ou menos, já estava mais ou menos atento a essas movimentações que envolviam o transporte público, a questão dos aumentos à passagem, que afinal de contas acontecem todos os anos, né? E como isso foi aos poucos consolidando, a gente meio que foi assistindo a consolidação dessas coisas, tanto que a primeira cobertura do ano 2013, para as manifestações referentes ao transporte coletivo, ela é de janeiro de 2013. Não tinha nem definição do percentual do aumento, não se sabia quanto seria o aumento de passagem naquele momento. Mas a gente já tinha uma suspeita de que coisas aconteceriam a partir daquilo ali, óbvio que não com a dimensão, não é que é evidente, né? A gente não tinha como adivinhar a dimensão que a coisa poderia tomar, mas a gente já percebia que seria uma pauta importante daquele primeiro semestre. E vocês já viam o bloco de luta, ou outros movimentos organizados à frente dessa... Sim, já existia o bloco de luta. O bloco de luta, ele vem, as primeiras menções, eu acho que são de 2011, que a gente tem no SUL 21 do bloco de luta, ainda com um nome diferente, era o Comitê de Lutas pelo Transporte Público, uma coisa assim. E ele vinha ganhando esse corpo por esses outros movimentos que faziam com que esses grupos que depois se consolidaram no bloco se aproximassem. Então, são movimentos que ainda não tinham, talvez, consolidado de tal forma essa pauta coletiva da luta por transporte público gratuito, mas que já se aproximavam por outras demandas e que a partir daí foram ganhando uma solidez um pouco maior. E a gente já percebia que existiam essas movimentações e já estávamos atentos a essas movimentações já no começo daquele ano. Eu me lembro que a gente já tinha o Ramiro, nosso fotógrafo, já estava trabalhando bastante em cima das fotos, o Samir foi quem fez as primeiras coberturas, a gente já tinha uma movimentação, que obviamente a gente não imaginava que resultar em tudo que resultou, mas desde aquele primeiro momento já dava para perceber como o bloco de luta se consolidava e as coisas que podiam acontecer a partir daí. Eu não sei se você estava na cobertura desse episódio especificamente que o Igor falou do Tatu Bola, que foi um troço que marcou o início das mobilizações em Porto Alegre, né? Ou se você estava na redação, ou se acompanharam? Eu não me recordo se a Débora e o Yuri estavam no Sub-2, acho que eles entraram posteriormente. Um pouquinho depois. Eu me lembro que eu estava na cobertura do Tatu Bola, eu tinha ido para casa para fazer uma matéria sobre um debate que ia ter naquele dia. Eu nem me lembro de nada do debate, eu me lembro que eu estava lá para fazer a cobertura do debate, então eu não estava presente quando aconteceu a coisa. E quando as pessoas começaram a mandar mensagens, a ligar para mim, dizendo, sabe o que aconteceu ali no Largo Lili Pérez, teve um quebra-pau bater em todo mundo por causa do Tatu, e aquela coisa muito confusa, ninguém entendia muito bem o que estava acontecendo naquele momento, e aí eu consegui avisar o Ramiro, que estava saindo da redação, ele estava indo embora para casa, aí ele estava no táxi para ir para a casa dele, o táxi deu meia volta, e deu tempo dele chegar e fazer fotos fantásticas do acontecimento, inclusive depois, o pior já tinha acontecido, mas assim ele conseguiu fazer fotos extraordinárias daquele evento, e eu passei a madrugada em claro, fazendo a cobertura de longe, ligando para as pessoas, tentando descobrir o que tinha acontecido, então já foi uma primeira mobilização muito intensa também para o Sul 21, e eu acho que já foi o primeiro passo que começou a consolidar nas pessoas a ideia de que o Sul 21 tinha um interesse especial nesse tipo de assunto, era um lugar que você podia consultar para esse tipo de questão, e foi uma cobertura muito desgastante, muito cansativa, foi muito marcante também, como também em outros eventos que as pessoas talvez nem recordem tanto, mas aquela questão das árvores que tinham... Sim, sim, da mobilização para não haver o corte das árvores... para os movimentos, mas para nós mesmos, dentro do Sul 21. Tá, e mais perto de junho, assim, Porto Alegre vai dar esse passo inicial no que vai ser essa mobilização que aconteceu no Brasil inteiro, o Sul 21, como tu falou, já estava desde o início, ou desde antes, acompanhando mesmo quando ainda era um movimento menor, com menos mobilização, menos manifestantes, quando é que vocês começam a ver que aquilo ali está tomando um outro rumo, assim? Enquanto jornalista, no dia, ali na cobertura, caminhando com a marcha, com a manifestação, começam a ver aquilo encorpar e tomar um caminho diferente, assim? Esse momento do corte de árvores perto do gasômetro talvez seja um ponto interessante de lembrar, porque ele provoca uma mobilização talvez atípica, que poderia ser uma pauta pequena ou muito pontual, né? quase restrita aos ambientalistas, e não foi assim, a gente fez aquela cobertura desde o início da manhã, já lembro com o Igor, a Débora já estava no... Eu cheguei de tarde lá. Sim, já estava no jornal também nessa época. Aquele dia comecei a cobertura às 4 horas da manhã. É, eu lembro. E terminei às 11 e meia da noite. E muitas pessoas se juntaram, pessoas que militavam em outros nichos de atuação, e naquela noite, quando as árvores já tinham sido cortadas, ou quando a coisa, enfim, já tinha estourado, teve uma marcha grande pelo Centro de Porto Alegre, com pessoas que, enfim, estavam em outros coletivos, estavam mobilizadas já com essa pauta da passagem, mas também se juntaram àquela luta específica. Isso já sinalizava que tinha algo diferente, que, enfim, havia uma vontade, uma disposição de estar na rua, que, enfim, já parecia alertar que isso poderia se repetir com outras pautas e com outro entusiasmo. E aí, um pouco mais pra frente, volta o tema da passagem, que ali em janeiro tinha já iniciado. Eu acho que quando eles dão o valor do aumento, é que as pessoas realmente... Sim, as pessoas começam a vir mais pra rua mesmo. A gente começa a perceber que o movimento ganha muito em número. Ele ganha muito em volume. Da minha parte, tentando voltar um pouquinho pra pergunta que tu fizeste, o momento que eu percebo... Toda a gente, como bem o Yuri colocou, era um crescendo e a gente percebia que o crescendo estava acontecendo. Mas, do ponto de vista, naquele momento eu estava atuando como editor do Sul 21, e no momento que eu percebo que não é uma cobertura comum, é quando tem uma primeira manifestação... Acho que nem me lembro se foi exatamente em junho ou se foi no final de maio. É, eu não me lembro, mas que foi muito volumosa, foi muito grande, já foi uma primeira muito grande. E começaram a vir muitos relatos de agressões, e de confusão, e de coisas quebradas, incendiadas, enfim, todo aquele cenário. E eu estava na redação nesse dia, eu tinha ficado na redação pra tentar fazer uma espécie de apanhado, pra ajudar a congregar as coisas mais facilmente. E eu quase não consegui. Me parece que era quase impossível dar conta daquilo ali. O volume de coisa. Exato. E aí eu pensei, não, um modelo que a gente seguiu até aqui não vai dar certo, nós vamos ter que pensar em outra coisa. E aí depois, a gente pode ter que desenvolver mais, aí mudou o modelo de cobertura, e começou a ir todo mundo pra rua mesmo, da redação do Sub-21. E aí, por quê? Porque a gente foi meio que tentativa e erro mesmo, para tentar descobrir como é que a gente, com os recursos que a gente tinha, com a abrangência que a gente tinha, a gente conseguiria fazer uma cobertura legal daquilo que estava acontecendo, e que nessa ida de março, abril, maio, foi meio que nos engolindo, assim, a gente já chegou a um ponto que a gente não tinha mais condições, não conseguia mais dar conta da dimensão daquilo ali. Isso é uma coisa que eu lembro que chamava atenção, porque as matérias do Sub-21 eram todas assinadas por dois ou três repórteres, dois fotógrafos, ou seja, pela equipe inteira que estava trabalhando na redação, estava lá na rua, acompanhando de diferentes ângulos, ou sei lá, de diferentes momentos do protesto, que estava acontecendo, conversando com as pessoas, e era um troço que chamava a atenção, e fazia com que pessoas que, às vezes, nem conheciam o veículo, começassem a acompanhar os protestos, principalmente essas mobilizações de junho, a partir do Sub-21. dava uma olhada em outros lugares, não, peraí, mas eu quero saber, eu vou ver as fotos legais do que realmente aconteceu, eu vou ter um olhar mais aprofundado, uma matéria mais completa, mais longa de quem estava lá o tempo inteiro, olhando no Sub-21, era muito impressão para quem estava de fora na época, do que estava acontecendo, assim. E tem dois fenômenos, até a Débora e o Yuri podem falar melhor, assim, primeiro, a nossa disposição, de tentar fazer uma cobertura mais ampla, tentar englobar tudo o que estava acontecendo, mas também uma certa ânsia nossa, no sentido de que, não dava para ficar em casa, não dava para ficar sentado na redação, fazendo essa cobertura, que era até errado, por assim dizer, tudo aquilo acontecendo em Porto Alegre, e ficar sentado, sei lá, fazendo minuto a minuto, alguma coisa assim. Se não era uma escolha, exatamente. Exatamente, isso aí eu volto um pouquinho para o incidente das árvores, que eu acho muito significativo, porque eu comecei a cobertura muito cedo, quatro horas da manhã, alguém me ligou dizendo, ó, estão derrubando as árvores, e aí eu liguei para o Samir, pode ir, tu consegue ir, e o Samir, consigo, consigo ir, eu liguei para o Ramiro, tu consegue ir, Ramiro, consigo ir, e fomos. E, em princípio, o Yuri, por exemplo, não estaria nessa primeira etapa da cobertura, eu pensei, não, vamos nós três, pegar a primeira questão aqui, e um pouco além, aí a gente vai, durante o dia, mobilizando as pessoas para fazer, porque vai ter manifestação de governo, vai ter protesto, então a gente vai fazendo. E aí a gente estava ali, no posto da brigada, que tem ali, naquelas lojinhas, que tem ali no Largo do Leipéres, aguardando a liberação das pessoas, e algumas pessoas tinham sido detidas, que estavam lá, umas sete horas da manhã, aparece o Yuri, e o Yuri aparece, ele vem, e é tipo, não, legal, Yuri, não, exatamente, mas ele aparece, ele vem, cruza, naquela edição, legal, Yuri, mas, porque vieste, e tal, e aí, eu não me lembro das palavras que ele usou, mas, foram com esse efeito, assim, eu senti que eu tinha que vir, e acabou, vindo de fato, e foi muito útil, ajudou muito naquele momento, mas, de como a gente já estava começando a ter uma, uma, uma sensação de que não se podia simplesmente ficar olhando o que estava acontecendo, que a gente tinha que ter, que ter um engajamento um pouco maior com aquela pauta, porque ela tinha nos engolido completamente. A Deborah era estagiária na época, né? Isso. E acontecia bem isso que o Igor falou. Como é que era esse começo, assim, ainda na faculdade, vendo tudo acontecer ao mesmo tempo? Sim, eu cheguei lá em março de 2013, de paraquedas, assim, já no meio da bagunça toda. E foi bem isso que o Igor falou. No início, os guris iam, acho que o Samir e o Ramiro cobrir, e eu e o Igor, o Igor como editor, ficava na redação, e eu era estagiária, no princípio não tinha nada a ver com aquilo, ficava na redação também. Chegou uma hora que eu chegava às seis da tarde, e falava, Igor, eu vou ter que ir, eu vou ter que ir, não tem como ficar aqui na redação. Ele, não, vai. Até que, como o Igor disse, foi chegando num ponto que a gente estava todos, tipo, a gente não tinha como, a gente começou a perceber, porque no início eu ia, mas eu ia participar do protesto. Eu ia porque eu queria ver, mas eu não ia pra trabalhar na teoria. Só que aí chegou uma hora que eu não conseguia não ajudar os guris, não ficar em volta disso também, e querendo ou não, estando lá, eu observava coisas que acabavam, acabava relatando pra eles, que colaboravam nas matérias. E aí eu me lembro que chegou num ponto, que teve um protesto que, lembra aquele protesto que estava chovendo? E naquele, acho que foi o primeiro dia que eu me lembro, que a gente estava, tipo assim, eu e o Yuri, o Igor e o Samir, assim, cada um num ponto, sabe, tipo, pra tentar dar conta daquilo, assim, mas era tudo muito insano, assim, eu não tinha a menor ideia, sabe, eu tinha chegado lá, assim, ah, trabalhar aqui nesse jornal, que legal, já ouvi falar desse jornal, e de repente, eu estava no meio de uma cobertura gigantesca, e, enfim, completamente, foi completamente insano. isso que a Débora falou, de perceber o momento que todas as pessoas estão participando na rua, todos os repórteres estão ali, naquela mesma pauta, acho que se deve, o Igor falou também da tentativa e erro, mas em algum momento a gente percebeu que, pra cobrir de uma maneira diferente, acho que a gente precisaria estar muito perto, e perto de maneira literal, a proximidade com o próprio ato, com as pessoas que estavam ali, com esse enfrentamento com a polícia, enfim, registrando os cartazes, os cantos, os trajetos, e poder narrar isso de uma proximidade grande. Eu lembro que o Ramiro também falava isso sobre as fotos dele, que, porque eram diferentes, porque conseguiam, talvez, captar uma audiência que estava um pouco adormecida, pela proximidade também. Por isso que aquelas fotos são diferentes. Parte da imprensa cobriu até quase o final de longe, desde uma barreira separada, enxergando talvez de um helicóptero. Eles ficavam em cima de um prédio, não tinha um prédio. Também, eles reservavam lugares específicos e distanciados. E esse olhar vai ser diferente, o olhar que está perto, que está do lado, que está sentindo o cheiro da coisa, e quem está no helicóptero, que, enfim, também é uma abordagem impossível e válida, mas vai refletindo uma narração diferente. Vocês acham que isso tem a ver com a postura dos manifestantes? Tipo, tinha alguma animosidade em relação à imprensa mais tradicional, hegemônica, ou era mais uma postura diferente de cada veículo mesmo? Eu acho que as duas coisas se somam. Acho que as duas coisas se somam. Existia uma animosidade quanto aos veículos mais estabelecidos, mais tradicionais, por assim dizer, que vinha como um efeito de outros eventos. Acho que muito marcante foi a excitação do Tatu Bola, que foi uma cobertura no qual os principais veículos de imprensa demoraram muito para acertar o tom do que tinha acontecido ali. E esse efeito se reproduziu em 2013. Então as primeiras coberturas eram completamente, a gente percebia, a maior parte dos demais veículos era das ruas que foram bloqueadas, de quantos vidros foram quebrados. O trânsito. É, o trânsito que teve problemas. Foco no vandalismo. Era nesses eventos, nesses eventos que rompiam uma suposta ordem, quando na verdade tudo aquilo era um questionamento de ordem. E aí as pessoas que liam aquelas matérias, mesmo as pessoas que eventualmente fossem contrárias à manifestação e aos seus motivos, elas acabavam não entendendo muito bem o que estava acontecendo e os veículos não conseguiam explicar adequadamente o que estava acontecendo com aquela abordagem. Mas eu acho que também havia uma uma incompreensão e uma incerteza de como abordar. Muitas vezes, em vários protestos, eu via a maior parte da imprensa atrás das linhas da brigada. É mais seguro, sem dúvida nenhuma, é muito mais seguro. Mas eu não sei até que ponto se consegue entender o que estava acontecendo naquilo ali, ficando naquela posição. Porque é um filtro fortíssimo para que tu consiga enxergar o que está acontecendo, o que está sendo dito, por quem está sendo dito, de que forma está sendo dito, de que modo todos os eventos que depois vão ser visíveis para quem for trabalhar no dia seguinte da manhã se relacionam com aquele grande discurso. Então acho que as duas coisas se misturaram e comemoraram para que houvesse essa leitura que hoje existe, muito claro, de que os veículos tradicionais não conseguiam entender e não conseguem muitas vezes entender as coisas que estão acontecendo do ponto de vista político. Eu acho que ali vão ter dois fenômenos também, que é um, acho que é um dos primeiros momentos marcantes em que a gente vê as pessoas se mobilizando pelas redes sociais ou pelos próprios comentários nessas matérias e pressionando esses veículos, dizendo, não, eu estava lá e não foi assim, não tinha isso, quebraram, mas fizeram isso e isso e vocês não estão dizendo. Então uma pressão nesses veículos e aí um surgimento de um outro fazer jornalístico que principalmente a mídia ninja que acabou se consolidando, mas essa coisa de um outro olhar jornalístico que a gente não estava acostumado a ver até então, e que vai se fortalecer com esse apoio popular de alguma forma, com todo mundo meio na rua produzindo conteúdo, produzindo vídeo, enviando para esses lugares, para esses novos veículos. E ao mesmo tempo a gente, nesse momento, começou a perceber como aquelas pessoas que estavam lá conheciam o Sul 21 e foi aí que eu comecei a ver e eu acho que isso começou a aumentar mesmo, de que o Sul 21 ganhou um certo privilégio com os movimentos. Então o que acontecia? A gente estava lá e se a gente ia entrevistar alguém a pessoa ficava meio ressabiada, tu dizia que era do Sul 21, ah, é do Sul 21, então a pessoa falava tudo o que ela achava. Existia meio que, começou a existir essa relação, digamos, que era não só com quem estava organizando, por exemplo, os movimentos, porque o pessoal que estava acostumado a cobrir conhecia todo mundo, por exemplo, as lideranças do bloco de lutas a gente conhecia, mas também com as pessoas que só estavam lá, mesmo essas pessoas, antes talvez, elas tinham lido uma matéria do Sul 21, de dois protestos atrás, e nesse protesto tinham decidido ir e já reconheciam aquele veículo e já sabiam como era a nossa cobertura. Então a gente conseguia observar que existia essa, meio que como o Igor falou, que o Sul 21 foi crescendo junto com isso e o reconhecimento do Sul 21 com a população foi ficando cada vez mais visível. Enquanto mais os veículos tradicionais cobriam de maneiras absurdas, mais a gente tinha essa abertura para conseguir dialogar e cada vez entender melhor. depois de um desses atos violentos que terminam na Ipiranga, existe um ato na Praça da Matriz, sem marcha, com mais discursos e é algo que também termina mal e algumas pessoas ficam insatisfeitas porque acham que se aproxima demais de um ato partidário, porque tem um palanque que as pessoas sobem e falam os representantes de cada movimento, ainda que não fossem exatamente representantes de partidos políticos, falavam as mesmas pessoas que supostamente lideravam os atos nas ruas. mas já se vê que algumas metodologias não funcionam, pelo menos para aquelas pessoas naquele momento não funcionavam. E vendo pelo olho do jornalista, eu acho inclusive que essa manifestação que o Yuri mencionou foi meio que o começo do fim no que se refere a Porto Alegre. Ali eu acho que as rachaduras dentro do bloco de luta se tornaram muito visíveis, inclusive para nós, que estávamos fazendo cobertura como jornalistas, porque foi um momento de decisão. Começou um grande questionamento porque foi um movimento que era para ser um movimento com música, era para ser um protesto cultural, por assim dizer, e que acabou dando bem errado. E foi um dia muito... Foi um dia bem maluco, porque naquele mesmo dia eu estive em um evento promovido pelo governo do Estado tentava juntar manifestantes de diferentes lideranças, parte da imprensa, eu estive lá representando o Sul 21, e no final daquele mesmo dia ele estava diante da Brigada Militar dizendo que tinham feito um excelente trabalho, que estava orgulhoso de todos eles pelo que tinham feito na proteção daquele espaço e tudo mais. Então é um dia muito emblemático de muitas narrativas que vinham se construindo naqueles protestos anteriores que ali se ganham um choque de realidade, inclusive. E eu acho que isso pesou também para os próprios movimentos que constituíam um bloco de lutas. Eu acho que a partir dali começou a ficar mais claro para eles as diferenças quando até aquele momento eram as semelhanças que estavam claras e que aproximavam eles. E a partir dali ficou muito claro um desagregar daquele grupo. E para além desse racha do próprio movimento, vocês viam também essa pulverização? era aquele pessoal que não queria bandeira política, mas o pessoal que queria família, o outro que era pelo pele não sei o que, contra a corrupção. Essas muitas pautas se disseminando no meio, muitas pessoas que nunca tinham ido para a rua numa mobilização, num protesto e nem sabiam direito como é que isso funcionava começando a tomar as ruas. Isso também, vocês acreditam que influenciou de alguma forma nesse esvaziamento das manifestações? Acho que no início era uma pauta, era o transporte e logo se soma na pauta segunda que vai acompanhar todos os atos que é a questão da Copa do Mundo, que em Porto Alegre tinha deixado rastros de remoção, de violência social e essa questão de ser contra a Copa ou de tornar mais complexa e menos eufórica a questão da Copa do Mundo, isso vai acompanhar os atos, vai haver inclusive em junho um ato na Avenida Tronco, na Vila Cruzeiro, contra as remoções, e isso é algo que essas duas pautas serão constantes, em algum momento elas se tornam menores dentro de um todo bastante difícil de compreender e que se pulveriza, se fragmenta. Embora se busque em alguns momentos retomar essas duas pautas, quando se ocupa a Câmara dos Vereadores as pautas voltam a ser o transporte, a isenção, o passe livre, mas isso já estava um pouco afogado por essas pautas que tu mencionou que era difícil de entender de onde vinham uma PEC que surge como urgente em três dias. Isso inclusive eu acho que é uma coisa muito curiosa, muito interessante de falar, porque boa parte dos nossos medos, das nossas neuras, das nossas incompreensões e desse discurso que é verdadeiro em alguns aspectos, mas nem tanto em outros, de que a direita chega e faz uma cooptação de movimentos, isso também existe em 2013 e até antes de 2013, eu vou voltar um pouquinho mais, que eu me lembro que teve aquele movimento ali na Praça da Matriz, quando as pessoas se acamparam na Praça da Matriz, uma culpa na Praça da Matriz, eu não me lembro se era exatamente esse o nome, mas teve um movimento que foi em 2011, se não me engano, e foi uma manifestação que começou, a marcha começou ali no Monumento Expedicionário da Redenção e foi caminhando de centro a dentro até as pessoas começarem a montar suas barracas ali na Praça da Matriz e tinha pessoas de verde e amarelo, tinha pessoas dizendo que povo unido protesta sem partido, porque naquela época existia a OAB, tinha um movimento Agora Chega, que era um movimento de combate ao quê? A corrupção. Então, esse discurso já estava lá em 2011, antes dos protestos em 2013, e ele estava fazendo exatamente isso, eram pessoas que queriam participar daquela manifestação, meio que não conseguiam, porque acabavam sendo neutralizadas pela maioria que era de um discurso mais progressista, identificado com a esquerda, etc. As pessoas existem há muito tempo, estão há muito tempo no cenário, eu acho que o que aconteceu em 2013 foi de uma, não foi uma tentativa de cooptação, mas uma tentativa de se juntar àquilo ali, eram pessoas que tinham essas pautas, essas tensões difusas, que no fundo são da mesma natureza do que as tensões do bloco progressista, e que a partir do momento que aquilo começou a crescer, começaram a se sentir atraídas como um mima para aquilo ali. O Marcelo Branco tem uma explicação para 2013 que eu pessoalmente acho muito feliz, ele fala que aquilo ali foi um viral, que aconteceu um viral da vida real, que aquilo ali se transformou num fenômeno não só descontrolado, mas incontrolável, fortemente conectado a uma realidade de redes, e eu acho que é muito do que de fato aconteceu passa por aí, e aí a gente tem todas essas questões, a discussão sobre a corrupção já existia naquela época, o verde e amarelo já queria estar antes de 2013, e foi se consolidando em 2013, então, tudo o que aconteceu em 2013 são fenômenos que tiveram uma culminância ali. Não teria como ser um start para alguma coisa com a articulação e a força e o tamanho e a dimensão que tomou, não é? Exatamente. E o discurso do golpe também existia naquela época. Pessoas vinham falar comigo no Facebook que soube que tem seis, sete generais de alta patente que estão hospedados no Hotel Everest. É verdade, gente, isso aconteceu? E já um terror de que viria o golpe para tirar a esquerda do poder, que acabou acontecendo num formato completamente diferente, né? Mas que agora a gente tem de novo essa questão de que ah, porque a intervenção militar também é um discurso que perpassa muito tempo esse tipo de manifestação e é um fantasma que a gente tem que de tempos em tempos ele volta às vezes espontaneamente, às vezes intencionalmente para nos assombrar. Queria voltar um pouquinho à ocupação da Câmara que vocês mencionaram rapidamente porque acho que foi muito significativo dessa cobertura também e fala muito sobre o trabalho do Sub-21, né? Que conseguiu estar lá dentro e acompanhar e ver de perto o que estava acontecendo. A Débora mencionou antes a facilidade que o Sub-21 tinha de conversar com as pessoas que estavam naqueles primeiros protestos de 2013 e pelo menos para mim uma opinião mesmo aquela ocupação da Câmara torna essa questão diferente, mais complexa e às vezes um pouco incômoda. A relação da imprensa com a ocupação ela foi tensa desde o início alguns veículos nunca puderam entrar outros sim e havia também um limite bastante tênue entre censura e escolha das mídias naquele momento. mesmo quem estava lá dentro não sei se poderia fazer uma cobertura e um questionamento totalmente crítico. Aquele momento já é um momento de enfraquecimento na minha opinião apesar da ocupação ser um processo rico e um momento importante pelo simbólico e também pelo prático enfim colocar os vereadores a responder também por uma questão que era sim local desde o primeiro momento mas essa relação com a imprensa ali se torna bastante incômoda se notava uma dificuldade das lideranças de como manejar aquilo sem ser autoritário ou sem censurar o trabalho da imprensa e não sei se conseguiram acho que ali faltou um pouco mais de talvez até experiência de militância para alguns que lidar com essa situação. Era bem complicado porque a gente como o Yuri falou meio que estava numa posição que a gente podia entrar lá e falar com o pessoal enquanto outros colegas de outros veículos não podiam então isso acabou gerando para nós uma situação meio estranha de que os próprios jornalistas começaram a dizer ah porque só o Sub-21 pode entrar ah vocês tem livre acesso e a gente não ah você e isso acabou causando ao contrário do que antes acontecia que todo mundo podia estar lá mas mesmo assim a gente estava fazendo a melhor cobertura isso causou uma situação de que ah vocês estão fazendo a melhor cobertura porque vocês são os únicos que tem acesso então isso gerou uma leve tensão dentro do jornalismo assim de que tipo bom acho muito fácil o Sub-21 fazer essa cobertura sabe mas ao mesmo tempo é claro que essa relação só existia por causa da forma como a gente havia lidado antes com determinadas coisas mas eu concordo com o Yuri eu acho que foi uma posição discutível das lideranças da forma como eles lidaram com isso embora eu compreenda que pra eles tenha feito sentido naquele momento não permitir por exemplo o acesso de veículos que eles achavam que bom pra que eu vou deixar essas pessoas entrarem aqui se eles só vão nos criminalizar como sempre fizeram então isso foi uma situação bem complexa na época inclusive o Sub-21 chegou a ser tirado durante algum período de dentro da câmara que eu me lembro que foi uma circunstância em que tinha uma eu não me lembro se era um repórter do Terra eu não me lembro de que veículo era que estava reclamando justamente não ter acesso não ser permitido o acesso e eu dei razão a essa pessoa comecei a conversar com ela e é verdade eu acho se eu tivesse esse poder dentro do que está acontecendo aqui eu permitiria que vocês entrassem eu acho que seria importante concordo plenamente uma conversa entre colegas mas tentando também acalmar o outro colega que eu queria entrar e estava chateada eu me lembro que era uma menina se não me engano estava chateada e dali é um pouco veio alguém a mim vocês vão ter que sair mas por que a gente vai ter que sair não porque a gente viu houve uma manifestação aí da parte de vocês que a gente não achou adequada não combina com o movimento vocês vão ter que sair isso aí aí eu não resolvi não protestar me lembro que inclusive eu estava sentado no chão com o notebook quando o Samir chegou ele o que você está fazendo aqui Igor? eu disse mudar pra fora e o Samir ficou muito perturbado com aquilo ele não esperava aquilo e aí eu me lembro que eu disse calma calma nós somos jornalistas nós estamos aqui para fazer jornalismo vamos esperar vamos ver o que vai acontecer vamos narrar inclusive isso vamos fazer o que a gente tem que fazer aqui e aí depois ali uns 20 minutos vieram as duas três lideranças se não me engano o Brisa estava entre elas talvez não esteja eu esteja confundindo tudo demora uma coisa bizarra mas tinha algumas lideranças junto que vieram e disseram não vocês podem entrar vocês podem entrar e aí quando eu estava entrando uma pessoa falou olha está havendo uma certa divergência de opiniões mas a gente fez uma assembleia a gente fez uma votação e decidiu que vocês podem entrar e eu acho que isso demonstra muito bem de como eles mesmos não estavam conseguindo lidar muito bem com as regras que eles haviam criado para o acesso àquele local de como havia uma fragmentação já em andamento dentro do bloco e me parece que a movimentação que eles fizeram foi uma última tentativa do bloco de resgatar as manifestações para a pauta do transporte coletivo e para eles próprios para que eles voltassem a ser de certo modo protagonistas de uma coisa que tinha fugido completamente do controle deles por isso ocorreu a ocupação da Câmara mas havia muitas rachaduras muitas incertezas e eu acho que isso fez com que se criasse realmente uma situação muito difícil o Sul 21 fez aquela cobertura inteira pisando em ovos a gente né óbvio como é que você vai abrir mão de uma coisa dessas então é um evento acontecendo que para a cidade e o teu veículo é praticamente o único que pode entrar como é que vai abrir mão não levando não magnanimamente eu decido que não entraremos em respeito aos nossos colegas nós também não vamos isso inclusive seria quase criminoso do ponto de vista jornalístico porque as pessoas querem saber o que está acontecendo lá dentro não era o único veículo também né havia outros veículos da mídia alternativa exatamente mais alternativas é isso eu acho que é uma correção legal que o Yuri faz assim porque na verdade assim a gente se tornou um veículo limítrofe a gente era um um veículo com elementos da mídia estabelecida e elementos da mídia alternativa então a gente estava meio na fronteira do que era aceitável e do que não era dentro de uma nova realidade de cobertura isso de uma nova realidade de cobertura e tudo mais e a gente não poderia como eu disse não poderia abrir mão ah não nós não podemos fazer essa cobertura porque se os outros não podem entrar nós não podemos entrar porque é do interesse de todo mundo entender o que está acontecendo ali mas ao mesmo tempo a gente entendia que não era uma coisa aberta que estavam tentando o tempo todo nos induzir que tipo de cobertura nós deveríamos fazer e isso era complicado de lidar muitas vezes porque afinal de contas a gente tentava sempre ser um veículo jornalístico a gente não estava enquanto manifestantes lá dentro enquanto jornalistas lá dentro isso também nos criou dificuldades para tentar achar o tom que a gente daria para aquela cobertura e em termos práticos recuperando a a informação e a lembrança essa ocupação é algo que acaba por não funcionar eu acho que esse viés que poderia pender para algo mais autoritário transparece um pouco algumas pessoas se desgostam se afastam por causa disso a própria imprensa a que ficou de fora vai cobrir de uma maneira ainda mais raivosa a que está dentro de uma maneira incômoda vai cobrir pisando em ovos como o Igor usou a expressão e mais do que isso os projetos que foram encaminhados depois dessa ocupação de buscar as isenções ou o passe livre não evoluem como não evoluiriam naquela câmara formada por partidos que jamais entenderam não tinha interesse nem o interesse dessas faltas não sei se vocês têm coisas pontuais desse período ainda mas eu queria que a gente tentasse fazer um ter um olhar de hoje para aquele momento assim sabe o que que se transformou para vocês olhando hoje na cobertura mesmo no trabalho na rotina nessa coisa mais jornalística porque eu acho que enquanto transformação social é muito difícil ter uma análise de um momento tão complexo que a gente cinco anos depois ainda não consegue entender direito o que foi e o quanto ainda repercute na sociedade de que forma mas eu acho que no nosso trabalho a gente consegue ter um olhar um pouco mais restrito e consegue enxergar umas mudanças mais significativas que são em muito resultado daqueles protestos de junho teve uma coisa interessante que foi devido à ação da brigada militar a gente começa em certo ponto a se acostumar com a repressão da brigada e isso a gente acaba levando sempre até para os anos seguintes para os protestos seguintes porque chega um momento que basicamente todo o protesto só por protesto estar acontecendo a gente já esperava em algum momento isso aqui a gente vai ter que correr tem um protesto que eu e o Yuri lembramos esses dias a gente estava na João Pessoa e parecia como eles tinham mencionado que vários protestos encaminhavam para zero hora parecia que estavam se encaminhando para lá mas não tínhamos certeza eu e o Yuri a gente estava mais para trás eu acho que o Samir estava mais para frente do protesto de repente do nada aparentemente para nós começam bombas e a gente está correndo cada um tentamos correr juntos não lembro se fomos bem sucedidos ou não e naquele dia a gente ficou bom mas como assim o que aconteceu e a partir desse momento eu acho que a gente começa a perceber bom a gente tem que esperar que isso aconteça e isso eu que continuei cobrindo em 2014 em 2015 em 2016 continuei cobrindo outros protestos meio que acabei sempre levando assim olha se está acontecendo um protesto qualquer barulhinho tu já sabe que já pode acontecer alguma coisa então é só que ao mesmo tempo tu vai meio que perdendo um receio eu no início eu ficava apavorada até porque enfim como vocês falaram estava começando em 2013 chega um momento em 2015 por aí que eu já bom estou acostumada vejo a bomba corro em direção a bomba para tirar uma foto para twittar por exemplo então é interessante como a gente acaba se acostumando com certas coisas que na realidade não deveriam ser acostumáveis mas a gente como jornalista acaba levando e sempre meio que tendo essa expectativa e essa né eu acho que quem cobria a pauta de cidade de forma alguma estava acostumado com esse tipo de situação isso era sei lá jornalismo de guerra quem estava acostumado a cobrir protestos manifestação inclusive seguindo táticas de cobertura de guerra de não ficar na linha de fogo de tentar buscar um ponto em que pudesse ter visualização de todo o evento mas sem necessariamente levar uma bala de borracha porque um jornalista no hospital não serve para nada e são coisas que são até cobertura de guerrilha não é cobertura de cidade do dia a dia eu me lembro que teve uma situação num dos protestos que acabou se dispersando no centro da cidade bem ali na esquina do Salgado Filho com a João Pessoa super complicado que foi uma situação que quebraram os vidros de uma loja que tinha ali na esquina democrática e parece que foi utilizado como pretexto para dispersar aquela multidão de uma vez por todas então começou do nada a voar uma quantidade muito grande de bomba de gás lacrimogênio bomba de efeito moral e era uma multidão que vinha descendo pela pela Borges ali né e e ela começou a recuar mas não começou a recuar organizadamente ela começou a correr todo mundo começou a correr e eu me lembro que eu estava no meio dessa multidão naquele momento né e eu pensei olha agora ficou muito sério porque isso aqui se uma pessoa tropeçasse alguém cair episoteado morre nós teríamos mortes nós temos que comemorar que nós não tivemos mortes naquele evento porque por algum algum milagre alguma conjuntura cósmica ninguém tropeçou ninguém caiu porque eram tranquilamente sei lá 15 mil pessoas voltando correndo e eram eu me lembro que era um dos protestos que era um dos primeiros protestos que começou realmente juntar a gente de fora então tinha muita gente completamente inexperiente que nunca tinha estado numa manifestação não tinha a menor ideia de como se comportar de como do que fazer rota de fuga nada não tinha a menor ideia de nada e eu me lembro que eu fiquei muito chocado com a irresponsabilidade daquilo ali certamente vai se perguntar para qualquer para a maioria pelo menos as pessoas ligadas a brigada militar vão dizer que foi um procedimento padrão mas não foi um procedimento padrão coisíssimo nenhuma aquilo ali foi um completo absurdo que fizeram ele poderia ter resultado em mortes de pessoas que não tinham nenhuma necessidade de serem tratadas daquela forma porque tinha dois ou três caras que estavam quebrando os vidros de uma loja para tentar roubar uns tênis então acho que foi uma coisa que foi muito marcante durante a cobertura e que contribui para isso que a Débora falou essa compreensão que foi se criando de que olha nada termina realmente bem sempre vai pode acontecer potencialmente alguma coisa muito ruim a gente tem que estar sempre muito atento porque as coisas podem fugir completamente do controle e nós temos que estar preparados e com o tempo a gente vai criando calos chega uma hora bláso lacrimogênio de novo a gente já estava realmente acostumado a primeira vez que eu tive que eu fiquei no meio de uma fumaça de gás lacrimogênio naquela ocasião foi perto da zero hora que eu calhei de estar naquele momento em que houve uma repressão muito forte chegou um ponto que era impossível ver cinco metros à frente de tanto gás que foi jogado e aquele momento foi em termos de saúde inclusive eu fiquei muito mal naquele momento depois eu já quase não sentia mais porque a gente vai se acostumando a capacidade de ser humano de se acostumar com as coisas é um troço impressionante a gente vai se acostumando com as coisas e também vai entendendo melhor como é que funciona a dinâmica daquelas manifestações e vai se posicionando de uma forma que nos permite estar menos exposto ser pego menos de surpresa pelos acontecimentos isso é uma coisa que foi um conhecimento que foi se construindo para nós no decorrer daquela coisa toda sobre o que se leva para a prática eu acho que de 2013 pelo menos eu levo a dúvida como o que mais me acompanha desde então porque tudo era tão contraditório e tão cambiante que a gente se acostumou a desconfiar de todas as situações de todas as coberturas das declarações de qualquer lado que viesse a declaração eu acho que isso é um presente rico que veio desde 2013 para quem cobriu acho que se deve levar adiante eu acho que é isso gente obrigado pela participação pela ajuda de vocês para a gente relembrar como é que foi esse trabalho como é que foi essa cobertura acho que foi um momento muito importante e a gente não pode esquecer de como é que foi produzir e dar conta disso tudo com certeza e obrigado a pessoa do Espaço 900 que você deu lugar para a gente fazer essa gravação aqui vale